Gente, já beijou homem? O que? Já beijou homem? Puta, mas já devo ter beijado já. Nesses forrós da vida aí? Mas com peito, pelo menos. Não, nesses forrós da vida aí? Nesses rolê? Com peito e com pênis. Travesti, homem, sapatão, lésbica, já tem tudo, certeza. Volta esse, porra. Porque tem coisa na vida... Não adianta dar risada. Eu fui no garota VIP ali, agora. Mas, chega a noção da vida que você não sabe que você tá beijando, irmão. Você tá vendo lá um puta travescão bonitão lá, você acha que é mulher, irmão? E é por isso que eu parei de julgar. É, você acha que é mulher, irmão? Sabe por quê? Quantos caras já não beijou sem imaginar, mano? Tem uns que beijam pra imaginar? Não, tem uns que... Tá diferente de você conhecer e saber, pô. Mas já deve ter beijado já. Certeza, sem dúvida. Mas você sabe de algum? Não. Tipo, eu peguei... Ah, talvez sim. Talvez sim. Você tem uma dúvida? Dúvida. Esse último show eu tenho quase certeza que eu beijei um travesti. Você não vai ficar perdendo. É o mó só RG, né, pô? Não, pô. Você não vai ficar... Caraca, você só dá risada, mano. Gente, você fala muito graça. É, velho. É natural, pô. É natural, pô. É natural, pô. Porque, assim, eu vou te falar a parada e vocês vão dar risada. Hoje em dia, a mulherada faz essa parada de... Barba! Não, harmonização. Eu não sei como que mulher... O homem é harmonização, né? Eu não sei a mulher. Botox, as paradas. Mano, tem hora que você olha assim, você fica... Pá, mano. Você vai perder a parada? Aí você faz e é ou não é? Quer saber? Porra, mano. Já deve ter meijado. Depois você descobre. E outra coisa, não tem nada... O que os olhos não veem, o coração não sente, filho. Você vai ficar perdendo. E de vez em dia, né? E não tem como... Mano, agora, ó. Hã? O travesti gostoso. É, o travesti gostoso. Mas, ó, agora eu vou te falar... Se coloca no meu lugar. Você tá no rolê. Você tá no rolê. Certo? Sim. Solteiro, solteiro. Você vai chegar numa mulher e perguntar, você é homem ou uma mulher? Não. Aí você que já perdeu já. Você vai passar a mão, né, cara?